Um gravíssimo assistente de trânsito deixou uma pessoa morta na madrugada dessa sexta-feira após colisão frontal entre uma carreta bitrem e um automóvel na rodovia BR-163. A tragédia aconteceu por volta das duas da manhã nas proximidades do quilômetro 206 entre os trevos do contorno oeste da BR-277 e BR-467. Segundo a apurada, os dois veículos seguiam em sentidos contrários no trecho da pista simples entre as duas rodovias duplicadas quando houve a batida. Logo após o impacto, o veículo Vectra com placas de cascavel pegou fogo e foi consumido rapidamente pelas chamas. O único ocupante do carro entrou em óbito no local e teve o corpo carbonizado. Um caminhão ABTR do corpo de bombeiros foi mobilizado e fez o combate das chamas. Depois de controlar o incêndio, os bombeiros apenas puderam constatar o óbito. O bitrem carregado com grão ficou com a frente bem danificada. O condutor da carreta relatou aos bombeiros que o Vectra teria invadido a pista contrária e ele não conseguiu evitar a batida. O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer o recolhimento do corpo que, segundo os legistas, se trata de uma vítima masculina. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer o registro da ocorrência e controle do tráfego. O trecho precisou ficar interditado nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência. Fabio Vronsky para a CGN Informação em Tempo Real.